MÚSICA Vamos nós! E aí, galera? Estamos aqui de volta mais de uma vez No dia de segunda-feira Saindo aqui pra trabalhar Aí vamos Gravar um vídeozinho de CD A galera aí tá só pedindo o vídeo, né? Dá uma gravadinha aqui Eu acho que quando Eu pegar o lado de Pegar o lado ali pra cascavel Não vai dar pra me filmar por causa do som O som vai pegar mesmo de frente Vai ficar meio embaçado Vai ficar um vídeo Vai ficar legal, né? Vai dar uma gravadazinha aqui E agradecer aí Aos parceiros aí Que faz esse canal aqui Crescer, né? Tem o meu amigo aí O Herbert O Mago Ele ali é o Meu parceiro Meu irmão Estava reclamando Estava reclamando esses dias aqui Que ele assiste meus vídeos Mas não vê eu falando nele, né? Aí é, pichão É nóis, parceiro Tamo junto E agradecer aí A galera do Do esforçado, né? Parceria aí Oh, nois Estamos Agradecendo aí Também Agradecendo aí Também o O Guilherme É um parceiro meu Que mora ali Mora ali perto Lá da casa da minha mãe Toda vida Quando eu vou lá Ele bateu uma foto Em cima da moto Agradecer a ele Assiste sempre meus vídeos E tem vários outros aí Que Se eu for falar o nome de todos aqui Eu vou ter que fazer uma lista É isso aí Vou ter que fazer uma lista E falar o nome de todos, né? É o Meu parceiro também O João Aí Eu vou me lembrando E vou falando aqui Eita caminhãozinho Aí como é que tá ficando a pista aí Viaduto da Seasa Vai ficar bom Quando tiver pronto, né? E até agora Se eles botar concreto em tudo, né? Fica show, né? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, né? Estamos aqui no anel viário já Vai chegando aqui na 716 Vamos ver se a gente consegue acompanhar o menino O parceiro meu que trabalha lá O Antônio eu sei que eu não acompanho porque ele fica pra trás Mas quem vai na frente aí vai ver ali Coelho, amigo Conhecei que é um boi aí E 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 aí Viador da 116 E aí 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 Ai o Otô Bora Bora Otô, bota a motinha pra andar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, acima de 200. É uma velocidade demais. É demais, demais, demais. Eu tô com... Eu tô aqui sem jaqueta. Tô só de camiseta. Meus braços aqui tá tudo doído. O couro só faltou sair. Cara, é velocidade demais. O máximo que eu tinha botado numa moto, 190. É muita velocidade. A adrenalina vai lá em cima. É bom demais. E aí, galera, vamos ficar por aqui. Depois dessa puxadinha dali pra cá. A adrenalina tá alta. O coração aqui só tá faltando sair pela boca. Mas é gostoso demais. É gostoso demais andar de moto. Vou ficando por aqui. Agradeço aí a vocês. Todos que assistiram meus vídeos, né? Agradecer aí a todo mundo. Valeu. Quem não se inscreveu, se inscreve aí. E aí, é inscrito aí. Assista o vídeo e deixa o like. E valeu. E aí, valeu.